Eu quero ver se vocês os dois se conhecem bem. Acham que se conhecem bem um ao outro? Eu acho que o conheço bem. Também acho que sim, mas vamos lá ver. Quanto é que mede o Bernardo? 1,73. Aia, na muxa! Sério? Então, e Bernardo? Quanto é que mede o Ruben? O Ruben mede 1,87m. Quantos golos marcou o Bernardo no ano passado? É para mim a pergunta. Eu sei, eu sei. Estou-te a dizer. Eu nem me lembro. Está calado, eu vou desenhar. Não vais, não. Ele marcou 6 golos. Foram 7. Quantos golos marcou o Ruben na primeira época em que esteve na equipa A do Enfica? Mas posso só fazer uma pergunta? Ele no primeiro ano, tu jogaste o quê? 6 meses ou jogaste a época inteira? Foi 30 jogos. Comeste um banquinho, uma data de jogos e tal. Deve ter feito para aí 2 golinhos. Foram 4. Epá! Fez mais golos do que nas 3 épocas do City. Ruben, nome completo do Bernardo. Ah, não sabe. Bernardo, Mota, Veiga, da Silva. Falta-te um. Falta-te um, Iá. Entre o Veiga e o Silva. Falta-te um. Mota, Veiga, Carvalho e Silva. Pronto, está certo. Exatamente, boa. O nome completo do Ruben. Ruben Manuel Teixeira Gato Dias. Como é que é? Ruben dos Santos Gato Aves Dias. Muito obrigada aos dois. Obrigada pela boa disposição. Que façam uma excelente época. Estamos cá para vos ver. Muito obrigada. É agora, né, The Zone.